E aí galera, como é que tá? Boa tarde pra vocês. Estamos novamente aí no final de terça-feira gravando mais um vídeo falando diretamente do nosso trabalho no Eldorado. Estamos aqui com a equipe maravilhosa, tá? Vou tá gravando rapidamente no final de turno. Dá uma olhadinha pra você ter ideia do nosso trabalho hoje. Aqui a cinta que foi cheia hoje, sapato, olha que buracão enorme aí, ó. Muito bom. Aqui, rapaz, furando outra lateral aqui. Outra trava do muro enorme aqui, ó. Olha, você vê que serviço bonito. Tá um rapaz bruto ali trabalhando ali, o tal de Bruno, gente boa. O cara trabalhando e dando um alô, um like lá. Tá o Zé Maria aí, Barra Pesada. Vai lá Guilherme, ó Guilherme, dá um alô pra galera aí, ó. Dá um like aí, ó. Olha o outro cavalão embaixo aqui, olha que cara forte, não é pra você ver? Olha o Caio. Vai pra você ver, ó. Aí Caio, ó. Dá uma alô pra galera aí, ó. Aí Douglas, olha esse que é o Douglas, Barra Pesada, dando um like lá, ó. Dá um alô pra sua mãe lá, Caio. Dá um tchau pra mamãe aí, Caio. Dá um tchauzinho pra mamãe. Aê, beleza. Tô na altura aí de mais de 10 metros de altura, fazendo o nosso muro. Que Deus abençoe a sua vida e tudo que você está fazendo. É o dourado aqui do ladinho do tempo, você vê que tarde linda, olha pra você ver. Parece que essa noite vai chover um pouquinho, hein. Não sei não, mas o tempo tá lindo, tá? Deus te abençoe, continue vendo os nossos vídeos, compartilhe com seus amigos. Dê aquele joinha no seu dedão lá e escreva. E lá tá aquele sininho, aquele sininho no cantinho. Dê uma voadeira, dá uma pancada nele. Se ele balançar, você recebe todos os nossos vídeos, tá legal? Fique na paz. Até o próximo. Fui, tchau. Fui, tchau.